Jogo da velha com Nutella Quem vai comer esses nove pães com Nutella? Valeu ou não? Não ficou, não ficou Afrontoso Debochado Se você ganhar agora, vamos lá nos empates Se eu ganhar, eu sou a rainha do pão com Nutella Eu vou comer isso tudo, eu não quero nem saber Eu vou ganhar com 9 pães com Nutella Mas por que você vai começar? Eu comecei a última Leves tretas Por que você está chegando assim? Eu estou sentado De primeira Não Tem necessidade? Eu sou a rainha do pão com Nutella Vou comer a bola então Eu sou a rainha do pão com Nutella Eu sou a rainha do pão com Nutella